E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu tato pra vocês aqui, mano, a estratégia do homem invisível, mano Eu espero do fundo do coração que vocês gostam, velho E eu sei que vocês não tão me vendo, só o zoinho aqui brotando, mano Pera aí que eu vou ajudar vocês Agora tá melhor, né? Então, confira o vídeo aí, tá super maneiro essa nova trollagem aí no Badwise Quietinho, quietinho, ninguém pode saber que eu tô aqui Tchau Enfim, começou a próxima partida aqui Tamo torcendo pra que não tenha nenhum hacker Pra eu mostrar aqui pra vocês a estratégia do homem invisível, mano Pra vocês verem como é que dá certo esse trem aqui Não é mesmo? É, é verdade Não consigo nem te ver, nem eu tô te vendo Só vejo os olhinhos e a armadura Só vejo os olhinhos e só... Que legal isso Enfim, tô indo aqui pro diamante Quando a gente já conseguiu dar algum tipo de upgrade Eu espero que esse cara do nosso time, ele vá pro outro diamante, mano Porque quanto mais rápido você vai pro diamante, é melhor Porque eles já conseguem dar upgrade na espada e essas coisas Então, eu não vou agora porque eu tô pegando... Você vai pegar madeira pra proteger, né? Não bota lã, amigo Bota madeira É, madeira Lã não funciona Você vai lá dar tipo dois hits que é pra uma lã Então... As pessoas não entendem isso Eles acham que... Tá, coloquei lã, tá protegido Pronto, não vou perder o jogo Eles pensam que é assim É, realmente pensam isso Tá, ele tá botando... Tá Ele tá botando lã por cima da madeira Ele pensa que funciona Ele já tá com uma bola de fogo Pronto Isso que é o problema Enfim, só tem dois dimas Três dimas Tá, tá muito pouco dimas Pelo amor do pai amado Deixa eu voltar aí pra base E guardar esses três dimas E eu preciso Ficar meio que equipado Pra eu poder ir lá pro meio Faz até estranho É meio que paga pra ir pro meio Me que buga tudo meio Então... É, então me bugou Enfim Dessa vez vai dar certo, irmão Dessa vez eu tô pressentindo Que... Agora vai Que vai Tô pressentindo que não vai ter ninguém voando Ninguém ou alguma coisa Sim Tô indo pro outro gerador Beleza Pode ir pro outro gerador Eu já tô com quatro dimas Ó, azulzinho já tá na vibe ali Da defesa ali Só de pedra O nosso tem pedra por baixo Eu vi o cara Antes dele botar lá Ele botou a pedra A pedra, madeira Pedra, madeira e lã Pedra, madeira e lã Sim Marrominha Só não tem obsidian Porque nós é pobre Marrominha Não... Meu shift bugou Ih Ih, o shift, né? O shift, né? É o shift Eu tava fazendo ponte Uhum Obviamente Sabiamente é o shift É o shift Eu só quero poder pegar Pra ter espada com charme Ele já dá pra rolar E lá pro Ai meu Deus Amor, como é que tu caiu? Sei lá Fiquei apertando Meu boneco andou pro lado Eu caí Ué Eu vou reclamar do... Meu Deus do céu Do shift? É, eu fui reclamar de tu E morri do mesmo jeito Só bem feio Não devia ter reclamado não Jogou praga, certeza Joguei Tô Tá? Tô Não, tá bom Tô Fala pro meio Porque eu só quero pegar mais Pro cridinho Mas é eficiência pura aqui Eu quero... Tem que pegar só a chapa Pegou a chapa Já dá pra invadir as ilhas Bem loucas aqui Que eles não vão vendo aí não Por algum milagre A gente pegou um cara bom no time Por quê? Olha, ele tá upando tudo É, mas não upa a espada Aí arrebenta tudo, né? Meu amigo Tem gente aqui no meio Tem gente no meio? Bom, eu vou seguir upar a espada agora Eu vou fazer uma espada aqui E vou aí pro meio Pode ir pro meio Ninguém tá upado Ninguém tá upado, né? Você tem diamante? Tem, daí que é pra mim Que eu fico juntando Eu tenho quatro Daí que eu fico juntando Pra upar a espada Cadê você? Vem cá, toma Pega lá atrás Beleza Eu tô indo lá pro meio Não tem o que fazer mesmo Vou lá pro meio Vê se eu consigo pegar umas esmeraldas Pra fazer a estratégia do homem invisível Que vai ficar invisível Mais invisível que já é, entendeu? Vai sumir meus olhos Vai sumir tudo Esse daí é bom Esse daí é bom Ah, o filho da mãe do amarelo pegou Aí eu vou atrás do amarelo Vou atrás Vou atrás Pode ir, né? Vou atrás O amigo dele me viu Tô correndo Tô correndo Azedou Azedou Nossa, a bala de fogo passando Ih, errou Eu vou feio, meu amigo Eu tenho o zoológico Você quer vir pra cima de mim, amigo? Então vem, então Pera Então vem, então O que? Amor Vai Tô achando que o cara do nosso time usa hack Por quê? Matei Porque no gerador de diamante não dá pra fazer o pulo E ele fez Ele não botou bloco Não, dá pra fazer sim, mano Morar que ele pula ali, não? Não dá pra fazer Eu vou fazer agora pra te provar Eu não consigo Vai, faz Ah, fi, vou provar agora ao vivo Vai, vai Provar ao vivo Aço Que aqui eu sou parkour Cadê tu? Tô aqui, aí Tô invisível Viu a minha espadinha aqui Viu outro cara lá? Outro cara passou reto em mim Nem viu Você segura essa espada pra mim? Por via das dúvidas? Beleza Beleza Daí brincando aqui É Então Nossa, agora que ativou o Winsletrap Ai, meu Deus Vamos pra próxima E enfim, a galera começou a partir daqui E pra quem não sabe Eu estou fazendo aqui a estratégia do homem invisível, mano Isso aqui vai ser doido E eu estou aqui Junto com a Duda, como sempre Que é o casal da perca Porque não é só perca Oi Desculpa, eu queria dar oi Oi Ah, por que a gente sempre perde, amor? Porque a gente é Mentira Que? Mas é muito bom Que? É Eu não sei o que a gente perde Vamos tirar, é bom sim, é bom mesmo Realmente Vou provar pra vocês hoje, galera Nós só ganho isso aqui Não, mas sem zero, né Ganho bastante isso aqui Mas ganho bastante Teve um dia que a gente ganhou todas Se a gente jogou Sim Nossa, eu falo Ganhamos todas Aí eu caio sozinho no Void Muito bom, amor Assim, tu vai pra Ravá Realmente que nós somos muito bons Assim, eu tô Com certeza eu tô É que assim, galera Por que eu fiz isso? Porque já que eu não tinha mais nada É mais fácil eu morrer Do que voltar andando, entendeu? Aham, aham Exatamente Perca de tempo Perca de tempo É melhor pular ali, ó Já cai no Void Pá, já era Aí, ó O vermelho chegou lá O vermelho tá vindo Mas o que esses caras têm contra aqui? Que todos gostam de atacar essa ilha aqui Eu não sei Todo mundo gosta de ir da gente É tipo amor Exatamente Surpresa do homem invisível Esse cara tá de fly O que? Esse cara tá de fly Eu tô tentando matar ele Você não vai chegar na minha cama Esse louco tá de fly É, tá mesmo Ele voltou? Então, ele voltou Quando eu joguei ele no Void Beleza Começando com o Hacker Que é a partida, não é mesmo? Como sempre Obrigada, Hypixel Pelo seu excelente sistema de ban Entendi Ah, eu não posso falar Porque eu sou espectador Beleza, mano Beleza Caraca, mano Que babaquice Esse cara é muito retardado É um cara Realmente Ah, enfim Vamos pra próxima Agora essa parte Tô sentindo É, eu acho que O outro cara Era muito bom em parkour mesmo Então Tu tentou fazer o pulo Então Eu tentei Deu morrer Então Eu falei que aquele pulo É impossível Não É o que aconteceu Eu escorreguei Ah, ah Claro Tinha uma casca de banana lá, né? Exatamente Essa foi a verdade Mas dessa vez Eu vou mudar a estratégia Vou fazer uma estratégia Mais rápido Mais louco Mais doida Eu já vou pro meio Vou pegar a esmeralda Esmeralda Vou pegar a invisibilidade Pra ficar invisível Pra não ficar mostrando Nem meus olhos Aí sim Aí eu vou Vou arrebentar Deixa eu proteger a cama Então É, vamos proteger Porque eu tô abrindo o meio Aqui O bagulho vai ser louco Ah Porque agora eu quero Pancadaria Já que não tá dançando Vai fazer tudo bonitinho Vamos fazer pancadaria Vamos fazer justo Dessa estratégia aqui Que já que eu tô invisível Tem que ter vantagem E já tem Dois times inteiros aqui Eu Quanto um time tá inteiro aqui Eu tô invadindo a base Dos caras lá Porque eu sou um cara Muito invisível Os caras aqui Provavelmente não estão me vendo Quer ouvir uma coisa Muito divertida O que mano Temos um inútil no time Ah sim E eu E eu já quebrei uma cama Boa Eu sou um homem Invisível Se eu matar isso aqui Se eu matar isso aqui É sucesso Se eu matar isso aqui É sucesso Opa Sucesso 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 Boa Como invisível Que susto Eu também Também O cara chegou Dando uma porrada Na minha cara O cara tá eficaz Ah não Ah não Ah não Aí é pilantragem Ah não Aí é zoeira demais Hoje o cara falando Vou pegar um Vou assistir um vídeo aqui Tem alguém aqui Não tem Fica esperto Porque os caras vão vir aqui Sai cara Meio treto com o Verde já O Verde já tá planejando Ah só vão arrebentar Aqueles caras lá Mano Você é louco É isso daí Eles planejando É eles planejando Eles planejando Mano por que velho Oh na moral mano Tanto lugar do mapa Pro cara ficar FK Não eu vou dar Repórter nesse cara Na moral Vou dar barra Repórter Não é sério Isso é mais que pilantragem Isso é sacanagem Isso é coisa de idiota E o Verde tá vindo O Verde tá vindo Único do Verde Oi amigo Tudo bem Fih Olá Tudo bem Derrubou ele? Não Ele me derrubou Ele tava com a espada Beleza O cara me soltou um combo Lindo E não vai perder Já nasci Já nasci Já nasci Esse cara ele tá Meu Deus Esse cara tá forte Cheguei Cheguei pistola Pronto Tá Verde é o menos Um problema Pronto Verde já foi eliminado Agora eu tô com a minha esmeralda aqui É o seguinte Deixa eu pegar aqui Minha poçãozinha Eu vou arrebentar Todo mundo E o cara Aê Ele saiu Aê amigo Aê Finalmente O jogo começou Obrigado Aleluia Ah não Voltou lá Eita Ah meu Deus Ah não É você É você Achei que era o cara Já falou Pelo amor Nossa amor Ele tá me confundindo com os homens Não Não é que eu tô te confundindo Que eu pensei Porque o cara Fica ali Pensei Tá bom amor Tá Entendi Tô pegando aqui as coisas Aqui Agora falta pegar uma espadinha Aqui Muito boa Pegar uma espada de madeira Nice Boa Isso é isso Eu tenho aqui pro diamante Pode ir pro diamante Que eu tô indo fazer Estratégia do homem visível Agora de novo Que eu vou invadir outro cara Enquanto vocês vão lá O próximo cara que eu vou invadir Deixa eu ver Onde eles estão tritando O vermelho O vermelho tá tritando Deixa eu ver O vermelho vai errando Tem que ficar desolendo O vermelho vai O vermelho Tomei poçãozinha Tô invisível Bruce Vai que a poção dura 30 segundos Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Seja que for Eu tenho que quebrar aqui Quebra 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 Quebrei Boa amor Boa 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 Mata É só matar Eu consigo matar um Matei um Matei o outro Matei isso aqui Falta isso aqui Matei Ii Ipai Ele me deu o time Boa 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 Essa é a melhor Estadégia que existe Quiser vir amor Pra atacar Agora só tem Não Agora só tem um time Amarelo Tô Você consegue pegar Espada pra nós Um brigade de espada Eu vou fazer agora, eu tô pegando o diamante pra isso Beleza, eu vou pegar a poção de speed agora Eu tenho 5 dima pra isso Ok, eu vou pegar a poção de speed Pra eu ir mais rápido Se eu conseguir pegar isso aí, já vai dar um grau muito bom pra nós Porque eu vou conseguir ir lá muito rápido Deixa eu ver no outro gerador, ninguém foi pro outro gerador ainda Não, eu vou conseguir muito rápido Eu vou pegar uma espada de ferro aqui agora Eu acho que o cara do nosso time é a primeira vez que ele joga Minecraft Na vida desse, né? Eu acho, porque ele fica parado do nada olhando E o cara do amarelo rushou aqui, ele matou pelo menos Olha, pelo menos, né? Tipo, ele fica do nada parado olhando pro mapa Olhando pros blocos do mapa Ele fica, nossa, é tão quadrado Que lindo, nossa, muito bonito Speed Invisibilidade Fui Já tá indo Já tô indo já, passei bala Boa Isso aqui é a melhor coisa que tem, mano Tô quebrando aqui Ai, o cara me viu Ai, eu peguei a espada Eita, eita Não Não, calma, calma Como o cara me viu? Ah, não Não, que eu tava com a maçã Tava com a maçã Ah, tava com a maçã na mão Não, na maçã na mão Eu comi maçã dourada Aí fica aquelas bolinhas saindo, entendeu? Sim, sim Olha o amarelo aqueles vindo aqui Ah, fi Ah, meu amigo Você acha que vai me matar mesmo? Você acha? Você acha? Você acha, meu parça? Você acha, meu parça? Não posso morrer, eu tô com diamante Matou Seguiu Então Não, mas calma que eu tô suando aqui, paixão Eu vou botar o upgrade na espada Isso Você matou o cara? Não mataram O cara do nosso Eu só preciso pegar mais uma esmeralda Pegando uma esmeralda, eu vou invadir lá de boa Só vou pegar duas esmeraldas, nesse caso Uma de speed, uma coisa Se eu pegar mais dois diamantes Que eu acho que eu vou conseguir pegar de boa aqui Eu consigo fazer upgrade na armadura Ah, daí sim Não, agora que eu peguei na espada, eu já fico bala, já Eu vou nas outras ilhas matar os caras Aqui, ó Nossa, peguei muito esmeralda Agora sim Nossa, olha o cara do nosso time, chegou a pistola lá Nossa Matou o trem Esse é louco, destruiu ele Eu tô achando Eu tenho uma leve suspeita que esse cara tá de hack Eu não queria falar nada não Mas eu tenho essa leve suspeita, sabe por quê? Por quê, amor? Porque antes que tu ficava girando em volta dele Ele virava rápido pra onde tu tava batendo Isso é verdade Mas o cara passou o grau ali, mano Cê é louco, tio Ô, mas essa partida foi muito doida Eu do fundo, cara Eu só espero que vocês tenham gostado Uma dessa estratégia Do homem Invisível Pra vocês viram que deram certo Mas o problema é que eu sou meio ruimzinho no PVP, né? Então às vezes não dá muito certo E lembrando que às 11 horas tem vídeo E às 18 horas Belezinha? Não esquece de seguir nas redes sociais Que tem tudo aí embaixo E mano Todos os dias tem vídeo Não Todo dia Domingo A domingo Feriado Feriado Todo dia tem vídeo novo E conferir lá minha série de Naruto Shippuden Sim Não é querer falar nada não Mas isso dá invisível Eu não sei se eu tô olhando pra direção certa Então é isso aí Só tô vendo teu nick Então é isso aí Até o próximo vídeo É uma olhada Falou E fui Tchau